Como falar inglês em três meses? É possível falar inglês em três meses. É possível falar inglês a partir do primeiro dia que você começa a se dedicar ao idioma. Então, o inglês a gente fala todo dia. Você aprendeu, você aplica. Aprendeu, aplica. Você não precisa esperar três meses pra começar a falar inglês. Você pode começar a falar inglês hoje. Porque quanto mais você enrola pra começar, mais tempo vai levar pra você falar inglês. Só que se você não fizer a sua parte, nada vai mudar. Três meses vão passar do mesmo jeito. Daqui três meses você vai olhar pra trás e falar assim. Puxa, eu devia ter que começar três meses atrás. Por que que não fala? Porque não age. Porque deixa pra amanhã. Qual é a chance da sua vida daqui três meses estar menos ocupada do que ela é hoje? Nenhuma, meus queridos. A vida da gente é uma loucura e a tendência é ficar cada vez mais ocupada. Então, não fica esperando o momento perfeito, porque ele não existe. O momento perfeito é você que faz. Tem uma frase em inglês que fala assim, ó. Don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. Não espere pelo momento perfeito. Pegue o momento e torne o perfeito. É você que tem o poder de tornar o momento ideal, de fazer o momento ideal. Você precisa se priorizar. O problema é que você não se prioriza. E aí, você quer aprender a falar inglês, mas você não quer parar pra praticar. Você quer aprender a falar inglês, mas você quer falar duas vezes por semana só. Por que que você é fluente em português? Porque você fala português só duas vezes por semana? Porque você fala português dez minutos todo dia? No português que você usa no seu dia a dia, as estruturas são básicas. No máximo, ali, um pra intermediário. É o arroz com feijão que você fala todo dia. Com arroz com feijão, você viaja. Com arroz com feijão, você participa de reunião. Você participa de palestras, você consegue assistir filmes e seriados. Um arroz com feijão bem feito faz milagre no seu dia a dia. Mas você tem que estar disposto a fazer.